Gente, hoje vocês não terão uma aula de matemática aqui no canal da Giz, mas sim eu vim aqui para contar um pouquinho do nosso projeto. Para quem não sabe, é a Kombi Catarina, que inclusive eu também tenho um canal de viagem, e aí então eu deixo a indicação para você ir lá visitar e conhecer os rolês da Giz com a Catarina, combinado? Então, o nosso projeto é o seguinte, nós resolvemos viajar pelo Brasil com a Catarina, só que nós não vamos viajar para passear, oba, oba, não é o nosso foco a viagem, nós vamos aproveitar, é claro, mas o nosso foco é levar a educação matemática por onde a gente passar, certo? Então, talvez um dia eu possa passar aí na sua cidade, aí nós podemos ter aula de matemática, nós podemos reunir, é claro que a pandemia logo passa, né? Aí vai dar tudo certo. Então, para desenvolver esse projeto, para continuar esse projeto, na verdade, agora eu preciso de um quadro, né? Porque onde que eu vou escrever? No papel, assim? Não, eu gosto de escrever no quadro, aí eu vou escrevendo e vocês já vão vendo onde eu vou escando, onde eu vou sinalizando. Então, agora nós vamos lá na loja para comprar um quadro, que daí eu vou pendurar o quadro em algum lugar aqui da Catarina, nós estamos estudando o melhor lugar e quando a gente estiver viajando pelo Brasil, nós vamos parar em algum lugar, dar aula e aí vai ter um quadro para se inscrever. E não pense que vai acabar as aulas do canal, vão continuar normalmente todo dia tendo aula aqui no canal, só que daí vai ser um diferencial, não vai ser a aula lá dentro do estúdio, vai ser uma aula ao ar livre, você vai escutar os pássaros, o vento, esse sol bonito, vai ser bem top, hein, gente? E quem sabe um dia eu estou lá na sua cidade e aí nós podemos ter uma aula juntinho, que tal? Então vamos lá comprar o quadro? Ah, não pode esquecer também a hora que chega lá, ó, vou curar a máscara, hein? Imagina, chegando aí na sua cidade, aí vocês já vão deixar nos comentários para a Giz, o lugar do Brasil que vocês assistem, para quando a gente estiver passando, que aí você vai acompanhando no canal e eu vou contando, eita! Vocês já vão começando a deixar aí nos comentários o lugar do Brasil que vocês assistem a Giz, porque aí quando a gente começar o nosso projeto, que será em breve, se Deus quiser, aí eu já sei o lugar que vocês moram e a gente pode passar na sua cidade daí, né? Nem for para ter uma aula, mas falar um oi, conhecer, conhecer onde você mora, e eu gosto de passear, gente, e agora nós estamos indo lá no shopping comprar o quadro e depois nós vamos ver para pendurar na Catarina, qual que é o melhor lugar. Ó, vou usar a matemática para estacionar, hein, o zóio. Aí, ó, tá vendo? Bom de cálculo aqui, ó, tem noção. Nós chegamos aqui na loja já, e agora vamos lá pegar. Eu já sei mais ou menos o tamanho do quadro, porque nós já medimos na Catarina, onde mais ou menos vai colocar. Então, aqui, a gente tem vários tamanhos de quadro. Nós vamos pegar aqui, ó, esse daqui, de 1,20m por 90. Dá uma olhada no tamanho. Dá para dar uma, fazer uma conta bem grande aqui, né? Pode ser esse. Então, gente, é essa a produção. Então, vamos lá, então. Aí, nós estamos chegando aqui na Catarina com o quadro. Agora, vamos dar uma olhada. Onde que é que vai ficar melhor? E daí, já aproveita e deixa nos comentários. Onde você acha que fica melhor para colocar esse quadro? Eu pensei aqui, ó. Eu pensei em colocar ele aqui. Enroscar ele nesses dois ganchinhos que tem. E fazer algum jeito que ele pare assim, né? Assim, né? Tem que ficar para poder dar aula, para escrever. Ou outra possibilidade é colocar aqui atrás, ó. Vem ver. Colocar aqui. Aqui daí não tem ganchinho, que daí vai ficar mais difícil para instalar, né? Daí nós vamos ter que estudar um jeito de colocar ele aqui atrás. O que você acha? Qual vai ficar melhor? Lá na lateral ou aqui? Porque nessa outra lateral, do lado direito, do meu lado direito, tem a porta. Daí não dá. Então nós temos essas duas possibilidades. Aí eu não sei. Depois nós vamos colocar e você vai acompanhar. Então, onde que vai ficar melhor? Certo? Ó, a primeira parte a gente já fez, ó. Nós já roscamos os ganchinhos aqui. Olha como que ficou. Top, né? Agora, na Catarina, nós estamos estudando fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Coloca um aqui e o outro nesse outro gancho. Ih, tá parecendo mais certo? Não avançou. Olha assim, agora. Olha, ficou assim. E daí vai pôr mais um gancho aqui, acredito eu, para ele dar uma ajustada. Mas aqui, ó, já dá para escrever. O quadro está limpinho ainda. Tem que estrear esse quadro com uma conta, hein, gente? E aí, vocês curtiram? E aí, vocês curtiram?